Um jeito muito grosso, leva a namorada para um motel, se enquenta no quarto, ele tira logo a roupa e ela se espanta e fala, calma meu amor, o que é isso? Eu sou muito romântica. Antes de tudo, você não vai dizer nada nesse momento tão especial? Aí o jeito abaixa a cueca, as calças assim, meu amor. Nessas horas, se eu tenho alguma coisa para dizer, quem diz é ele. A namorada olha e diz assim, é só isso que ele tem para me dizer?